Aqui está acontecendo muito acidente e eu vou para a semana toda aqui, fico até com medo. Um descuido foi o suficiente. Márcio conversou com a nossa equipe momentos antes do acidente e falou justamente dos perigos da rodovia. Dessa vez não foi nada grave. Ele e o outro motociclista saíram andando e não quiseram mais gravar entrevista.